E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Azuz, hoje pra mais um vídeo. E hoje eu vou trazer as regras de Wheatstone, lançado no Brasil pela Conclave, um jogo de 2x4 jogadores do nosso querido Renner Kinizia e do Martino, acho que é Tiaquiera ou Kiatiera o nome dele. Então, um jogo aqui que nós somos bruxas ou bruxas, e nós somos reunidos para um ritual sagrado, onde nós vamos reanetizar a nossa pedra mágica ao Wheatstone. Então ele é um jogo aí de 2x4 jogadores, como eu falei, e nós vamos estar usando o nosso caldeirão pra isso. Ele é muito legal porque, assim, ele usa uma questão de ação, assim, não chega a ser ação programada, mas tu tem que programar um pouquinho, mas são pontos de ação. Tu vai ter no teu caldeirão peças hexagonais, que são dois hexágonos que tu coloca no caldeirão. E quando tu conecta os símbolos iguais, tu vai fazer o quê? A quantidade de ação que tu vai poder fazer é igual à quantidade de símbolos iguais conectados. Então sempre que tu bota uma peça, tu vai fazer duas ações, as duas que estão naquela peça. Mas se tu conectar elas com outros símbolos, tu pode fazer cada uma daquelas ações várias vezes. Então, por exemplo, a ação de bruxa quatro vezes, e ao mesmo tempo tu faz a ação de varinha três vezes. E cada uma das ações faz uma coisa diferente. São seis ações possíveis no jogo. E aí tem uma que é a ação de pergaminho, que tu vai comprar cartas de pergaminho, e essas cartas podem te dar um reforço de ação ou pontuação no final do jogo. Quase tudo pontua no jogo, quando a gente vai construindo ali, por exemplo, botando mais bruxas na bola de cristal do tabuleiro, isso sempre vai te dando pontos e vai te dando magias extras, se tu é o primeiro a chegar e também em Whitestone te dar pontos extras. Então tu vai disputar, tu vai ter várias maneiras de pontuar no jogo. A gente jogou aqui, quando a gente começou a jogar, a gente jogou quatro partidas seguidas. Eu e a Ana testamos várias estratégias, e todas funcionam, tu vai tendo que te guiar, porque o grande segredo tá ali no caldeirão. Tu saber maximizar a tua colocação de peças, porque as peças tu não tem elas todas abertas, tu vai ter sempre cinco abertas e tu usa onze durante o jogo. Então a cada partida a ordem é diferente, então isso vai fazer tu adaptar as peças que estão vindo pra maximizar a tua pontuação da melhor maneira possível, já olhando as peças que tu tem. Então um jogo bem estratégico nessa colocação de peças, aí tem os cristais que atrapalham, que tu pode movimentar eles, quando tu tira esse caldeirão tu ganha uma ação essa. Achei bem divertido, vários caminhos pra vitória, várias pontuações, e hoje eu vou mostrar pra vocês então a regra, como é que funciona o Whitestone. Vamos lá conhecer. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem pessoal, então vamos aqui pra regras do Whitestone, então um jogo aí que chegou pela Conclave, como eu falei, e nós vamos conhecer aqui as regras do jogo. Eu deixei o setup já semi-pronto aqui, vou montar ele com vocês, pra vocês entenderem direitinho como é que funciona o setup. Primeira coisa, vamos começar aqui pelo pentagrama, essa região aqui em cima. Primeira coisa, tu vai pegar essas fichinhas amarelas, que são as de coruja, tem dois conjuntinhos delas, e tu vai colocar elas em pilhar em ordem crescente, começando pela número 3, 4, 5, 6, 7. Vai fazer as duas pilhas. Tu vai pegar essas peças aqui, são as peças de ação hexágono especial, tu vai embaralhar, fazer uma pilha, botar aqui no meio, e tu vai abrir três delas, uma em cada um desses espaços aqui, né? Então tu vai colocar uma em cada uma delas. Cada jogador, aqui eu estou simulando dois jogadores, vai botar a sua corujinha aqui, onde tem esse símbolozinho, então aqui os dois jogadores botam a sua coruja. Já aproveitando aqui, os jogadores também botam uma outra coruja, marcando aqui o seu valor em zero, né? A trilha de pontuação aqui do tabuleiro. Aqui embaixo vai a terceira coruja, no cabo da varinha mágica, que nós temos aqui embaixo, então já pode botar a terceira coruja aqui. Bom, aqui no meio nós temos então a bola de cristal, a gente vai botar essas fichinhas de magia, que vem com o jogo, tu vai embaralhar todas elas, e aí tu vai colocar uma em cada um dos espaços, que tem aqui, que a gente vai poder construir ao longo do jogo, menos na Wheatstone. E aí tu vai deixar o quê? Essas fichas embaralhadas aqui, e as cinco que sobrarem, tu vai colocar aqui embaixo, perto dessa região, no cabo da varinha, essa região roxa que tem aqui no tabuleiro. Por fim, no tabuleiro central, tu vai pegar as cartas de pergaminho, vai embaragar, e vai abrir seis delas aqui nessa região. E esse aqui já é o setup do tabuleiro, tá pronto. Cada jogador, aqui eu tô apenas com um jogador, pra ficar mais fácil pra explicar a vocês, vai receber o seu escudo, que vai ajudar pra esconder algumas coisas, então, e o escudo tem alguns lembretes bem interessantes atrás, que ajudam bastante, principalmente nas primeiras partidas. Cada um recebe também suas 15 peças hexagonais, tu vai embaralhar elas, vai fazer uma pilha, e já no início do jogo, tu vai abrir o quê? Tu vai abrir cinco delas, aqui atrás do teu escudo. Então, tu sempre vai ter cinco peças, abertas atrás do escudo. Tu usou uma, tu vai gastar ela, depois tu vai pegar uma nova da pilha. Tu vai receber teu caldeirão, e tu vai colocar esses cristais, nessas posições aqui, que tem essa marca no tabuleiro, e o cristal preto, aqui no meio também do tabuleiro. Cada um vai receber as suas bruxas, nós temos várias bruxas, sendo que uma delas é uma bruxa grande, vocês podem ver que essa aqui é um pouquinho maior, que vai ser a bruxa inicial. Nós temos também aqui, os nossos fragmentos de energia, são 20 pra cada jogador. Aqui nós temos nossa ficha de animal, que vai ajudar pra alguns lembretes, e o marcador de posição também, que ajuda no lembrete do jogo. Também é interessante entregar pra cada um dos jogadores, essa ficha aqui, que é uma ficha de lembrete do jogo, ela tem esse marcador, pra tu saber quantas ações tu já fez, em alguns momentos do jogo, isso aqui vai ser bem importante, a gente vai usar a ficha de animal. E também aqui, explica todas as ações do jogo, atrás desse aqui. Então é legal entregar uma pra cada jogador também. E aí a gente tá com o setup quase pronto do jogo, pessoal. A única coisa que falta, é decidir agora aqui, a posição inicial dos jogadores. E aí já começa, praticamente isso aí já é um início de partida, a gente pode dizer assim. Começando pelo último jogador, e em sentido anti-horário, ou seja, do último até o primeiro jogador, os jogadores vão escolher a sua posição inicial. E existem quatro posições iniciais possíveis, que são as torres, que são essa, 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 e essa torre aqui. Então começando pelo último jogador, que a gente tá jogando em dois, vamos dizer que é o jogador verde, ele vai pegar a sua bruxa grande, e vai escolher um lugar para colocar a bruxa. Então vamos dizer que ele escolhe esse local, ele automaticamente vai ganhar essa ficha de magia, vai ganhar dois pontos, porque ele construiu aqui, sempre que a gente coloca uma bruxa em pé num local, a gente ganha dois pontos, tem que marcar esses dois pontos, que eles são úteis, podem ser úteis nesse jogo. E tu ganha uma ficha de magia, tu vai realizar a magia dessa ficha. Essa daqui, tá? É uma ficha que dá o quê? Dá a possibilidade de tu já fazer aqui, uma ação de energia uma vez. Que seria colocar um desses cristais de energia, num dos caminhos aqui. Então vamos dizer que esse jogador coloque aqui. Aqui ele já completou esse caminho, porque é um caminho só um. Nesse caso, ele já ganha mais um ponto aqui. Essa ficha aqui, ele vai virar ela, e vai esconder atrás do seu escudo, porque no final do jogo, essa ficha aqui vai valer mais dois pontos para ele. Então ele vai lá e vai esconder atrás do escudo dele. O jogador azul vai fazer a mesma coisa, então, por exemplo, ele poderia vir aqui, ele vai ganhar essa ficha, essa ficha dá três pontos, então ele já ganharia três pontos. E mais dois pontos pela construção, então ele já sairia de cinco pontos. E ele vai esconder também essa ficha atrás do escudo dele, porque ela vai valer dois pontos no final do jogo para ele. E agora sim, o jogo está prontinho para começar, essa é a posição inicial do jogo. Agora vamos dar uma olhada aqui, na ideia geral, como é que funciona a rodada do jogo. O jogo, pessoal, vai se dar em onze rodadas. Em cada rodada, o jogador vai alocar uma dessas peças hexagonais no seu caldeirão, vai acionar as ações da peça, normalmente as peças sempre tem duas ações, tu vai acionar de acordo com a quantidade de ícones que tu tem conectados daquela ação, vai fazer elas, depois passa para o outro jogador. Tu fez isso, tu encaixou uma, uma peça, tu já depois, tu repõe aqui para ter cinco. O jogo vai indo assim, tu vai ter um momento que tu vai ficar com cinco aqui atrás e nenhuma aqui, isso significa que é a última rodada. Tu vai usar uma última peça, vai ficar com quatro aqui e foi a tua última rodada. Então, tu nunca usa todas as peças, sempre sobram no final quatro peças que tu não vai ter utilizado. Então, o jogo vai se dando dessa maneira e o jogador vai se dando as ações. Nós temos ali seis ações possíveis. Quem tiver mais pontos no final do jogo vai ser o vencedor e bastante coisa dá ponto nesse jogo. então agora eu vou passar a explicar cada uma das regras, das ações. Muito bem, vamos então entender aqui pessoal como é que funcionam as ações. Eu vou começar explicando então primeiro o que é a ação da bruxa, que é a primeira ação possível ali que ela é do símbolo de bruxa e eu já vou explicar como é que funciona a questão dos ícones aqui. Bom, tu vai fazer, tu vai conectar uma peça de bruxa, vamos dizer que tu bota a peça de bruxa aqui, repara o que acontece, tu conectou essa bruxa com mais quatro bruxas, significa que tu vai poder fazer a ação de bruxa quatro vezes e ainda com essa peça tu ganha uma ação de cristal. Então repara, tu vai poder escolher a ordem que tu quer fazer e também tu vai ter uma quantidade de ações de acordo com pontos de ação de acordo dos símbolos conectados. Tu pode usar esse marcador de posição pra botar aqui aonde tu colocou essa peça pra tu lembrar qual peça tu colocou. Isso pode ser interessante mais pra frente no jogo quando tiver várias conexões. Então é pra isso que serve essa peça aqui. O marcador de animal, já vou explicar também, ele serve, por exemplo, eu tenho quatro ações de bruxa. Então tu pode botar ele na tua ficha de lembrete e conforme tu vai usando, tu vai baixando aqui pra saber, ó, acabou minhas ações de bruxa. Então também é uma maneira de lembrar quantos pontos de ação tu tem pra cada ação. Então isso vai servir pra todas as ações. Tu vai ver quantos pontos tu tem aqui. Então nesse caso teria quatro de bruxa e uma de cristal. Como é que funciona a ação de bruxa? A ação de bruxa é quando a gente vai poder colocar as bruxas aqui no tabuleiro. Eu já deixei aqui alguns exemplos prontos pra gente poder falar disso. Então a ação de bruxa é o seguinte, tu vai colocar bruxas no tabuleiro. Então o que tu pode fazer? Tu pode ter quantas bruxas tu quiser deitadas ali na tua torre inicial onde está a tua bruxa grande. Então, por exemplo, eu tenho quatro pontos. Eu poderia gastar um ponto pra botar uma bruxa mais um segundo ponto pra botar ela. se eu quisesse botar as quatro ali eu poderia, eu posso gastar como eu quiser esses pontos de ação de bruxa. E aí os outros pontos eu posso usar para me movimentar. Então, por exemplo, eu posso pegar essa minha bruxa e movimentar ela pra cá. Quando tu movimenta ela pra um lugar, se tiver uma ficha de magia tu vai pegar essa ficha de magia e vai botar na tua frente. Imediatamente tu ganha dois pontos. E aí tu pode usar essa ficha de magia agora ou até o final dessa atuação de bruxa. Então tu tem que usar ela agora imediatamente ou tu pode acabar as ações de bruxa e usar como tu preferir. Nesse caso essa ação de magia que é uma ação de energizar que tu vai poder botar que eu mostrei já ali no setup. Então esse jogador se ele quisesse ele poderia gastar agora e já colocar aqui e mover aquela bruxa pra ali. Quando tu move uma bruxa pra Whitstone tu também ganha dois pontos. Então sempre que tu move uma bruxa pra um novo local tu vai ganhar dois pontos. Detalhe, tu só pode ter uma bruxa tua em cada local e no momento que ela ficou ali em pé ela não sai mais. Só que em Whitstone o primeiro a chegar bota a sua bruxa nessa posição que dá cinco pontos. O segundo três, dois e um. Então além daqueles dois o jogador ganharia mais cinco pontos em Whitstone. Uma outra coisa que tu pode fazer é usar os pontos as conexões dos jogadores. Então vamos dizer que essa bruxa aqui ela tá aqui deitada e eu quero chegar aqui usando a conexão do verde. Eu até posso. uma coisa que eu tenho que deixar bem claro aqui no movimento que é o seguinte tu não gasta um ponto por espaço por exemplo como eu gastei um ponto pra ir pra cá se eu quisesse vir pra cá também é só um ponto de ação desde que sejam minhas conexões. Então por exemplo se eu tivesse uma conexão que viesse até aqui eu gastaria um ponto pra vir direto pra cá isso é bem importante deixar bem claro. Agora se eu posso usar conexões adversárias vão dizer que eu quero chegar aqui eu posso mas eu gastaria um ponto pra essa minha conexão mais um ponto pra cá e eu poderia parar aqui se eu quisesse não tem ficha de magia não tem problema tu não pega a ficha de magia mas se eu parasse aqui eu ganharia mais dois pontos porque eu construí nesse local mas lembra tu tem que ter pontos de ação pra isso se tu quiser chegar aqui tu tem que ter mais um ponto de ação ou seja pra cada conexão adversária que tu usar tu gasta um ponto de bruxa a mais e essa aí basicamente é a ação de bruxa tu vai colocar e vai distribuir tuas bruxas pelo tabuleiro gastando esses pontos aí de bruxa lembrando que depois tu tem que gastar essas ficha de magia imediatamente e coloca elas atrás do teu escudo pessoal outra ação possível é a ação de energia então tu fez a ação tu vai colocar aqui atrás e tu vai pegar o novo e quando tu vai botar aqui por exemplo posso colocar esse cara aqui ação de energia eu conexei três símbolos de energia então eu tenho três pontos de ação de energia e tenho um ali de pergaminho como é que funciona eu não vou fazer o de pergaminho agora como eu não fiz a de cristal porque eu quero explicá-las na ordem até melhor teria sido eu explicar a energia antes da de bruxa significa que eu posso colocar três pedras de energia nos caminhos e aí eu vou colocar de onde eu quiser detalhe eu tenho que começar na minha torre e aí eu posso ir expandindo então eu posso ir para um lado e para o outro sempre partindo da minha torre ou continuar um caminho então por exemplo eu poderia colocar essas duas aqui e sempre que tu completa uma conexão tu ganha pontos de acordo com essa tabela se a flor de um um ponto se for de dois três se for de três seis pontos nesse caso é uma de dois então o jogador ganharia três pontos tu pode começar uma e não terminar ela por exemplo esse meu terceiro cristal se eu quisesse eu poderia colocar aqui vamos dizer que eu queira fazer essa conexão o detalhe ninguém mais pode começar ela só que eu não posso começar outra enquanto eu não terminar essa daqui então tu não pode ter mais de uma ação ali mais de uma conexão incompleta lembrando tem que ser a partir das tuas tem que estar conectado com as tuas pra tu poder fazer essas conexões muito bem podemos passar pra ação de pergaminho vou repor aqui e eu vou pegar essa ficha aqui bom agora a gente pode falar da ação de pentagrama que é uma ação um pouquinho que vai funcionar aqui nesse pentagrama então vamos pegar um exemplo aqui eu só vou tirar esse cristal pra cá que eu quero mostrar um exemplo bem interessante que pode acontecer nessa ação vamos colocar aqui e eu vou primeiro fazer então a ação de pentagrama eu tenho dois símbolos de pentagrama então isso permite que eu mexa a minha bruxa aqui a dois espaços ela tem aqui um, dois o que que acontece no pentagrama sempre que tu termina ou tu passa por esses espaços mesmo que eu passe por mais de um deles eu vou poder fazer o que? as ações dos espaços então quando eles tem essas peças hexagonais aqui tu tem duas opções ou tu coloca ela no teu tabuleiro ela não vai acionar a ação se eu botar por exemplo ela aqui ela não aciona a ação mas o que acontece ela serve como esses dois símbolos no caso quando eu encostar outros elementos mas dependendo vamos dizer que eu ganhei essa peça que eu dei uma volta aqui eu colocasse ela aqui por exemplo ela já estaria valendo para a minha segunda ação que seria a ação de varinha então repara que aqui eu teria feito uma conexão de quatro varinhas se eu colocasse ela ali outra possibilidade que tu tem ao invés de colocar no teu tabuleiro é pegar ela descartar e fazer duas vezes uma das ações que estão nela então eu poderia fazer duas vezes a ação de cristal ou duas vezes a ação de pergaminho e aí simplesmente eu deixo ela virada aqui perto do meu escudo então tu tem essas duas opções para hexagonais colocar aqui e elas já podem valer para a tua segunda ação ali ou mais para frente elas podem valer para os dois casos se eu encosto uma isso é bem interessante se eu tiver uma que é cristal e varinha por exemplo essa aqui e encostar vai contar para as duas ações por exemplo fazendo esse exemplo aqui então é uma pecinha que te ajuda bastante dependendo de como tu encaixar ela no jogo então só vou deixar aqui como aquele exemplo que eu dei ali e quando tu passa nessas peças de coruja tu simplesmente pega do topo e bota atrás do teu escudo porque essas pecinhas dão simplesmente a pontuação que estão nela no final do jogo 7, 6, 5, 4 ou 3 e aí tu vai repor aqui se tu passar por mais de uma dessas peças diagonais na mesma rodada tu pode escolher a ordem que tu quer colocar elas tu não precisa colocar primeiro essa e depois a outra se acontecer de acabar essa pilha e tu passar por aqui tu escolhe qualquer ação e faz ela duas vezes e quando acabar essa pilha e tu passar por aqui tu sempre ganha dois pontos de vitória e basicamente essa aí é a ação de pergaminho muito bem pessoal agora a gente pode chegar então a falar da ação de cristal como é que funciona a ação de cristal tu vai de novo botar uma peça aqui conectando com cristais nesse caso eu ganhei três ações de cristais e uma de energia e o cristal permite tu mover os cristais que estão aqui dentro do teu caldeirão e te se livrar deles por quê? tu nunca pode botar peças hexagonais onde estão cristais isso é impossível e também tu não pode colocar elas onde tem esses símbolos aqui eu não falei isso no momento de alocação lá mas o que acontece então o cristal vai te permitir te mover os cristais então tu tem aqui três movimentos o que tu não pode fazer tu nunca pode terminar um cristal em cima de uma peça hexagonal ou em cima de um símbolo então aqui por exemplo eu poderia fazer assim eu tenho três movimentos um, dois, três eu posso passar por eles mas eu não posso parar neles nesse caso esse cristal eu venho pra cá onde tem um outro símbolo de cristal o que eu vou fazer? eu vou pegar esse meu cristal e vou botar na prateleira de cristal aqui em cima da jarrinha de cristal ou aqui embaixo eu posso escolher então nesse caso como é cristal ou eu boto aqui na prateleira de cristal ou eu coloco aqui nessa parte de baixo qual é a diferença? aqui eu vou poder fazer mais duas ações de cristal e aqui eu vou escolher uma dessas fichas pra usar e vou fazer aquela ação uma vez detalhe até dois jogadores só pode colocar aqui no momento que completou tu tem que botar aqui de baixo tá? e também aqui tu pode acontecer aqui pra três jogadores e aqui é pra quatro jogadores um detalhe bem interessante daí tu vai fazer o que? tu vai ganhar exatamente imediatamente tu pode fazer mais duas ações de cristal então tu poderia mexer cristal se você quiser pode mexer separado eu posso mexer um pra esse e outro pra esse né? então por exemplo pra tirar esse cristal daqui eu poderia ter usado esses dois pontos de movimento ó um, dois e deixar ele aqui pronto pra sair numa próxima rodada se eu tivesse por exemplo quatro movimentos de cristal eu poderia fazer um, dois, três, quatro caiu no pentagrama eu escolho onde eu quero botar provavelmente aqui já mexo o pentagrama e aí eu já ganharia essa ficha aqui pra colocar em algum lugar o cristal preto pessoal ele funciona como os outros mas ele é um pouquinho ele dá um bônus tá? o que que acontece? quando tu tira ele tu vai colocar ele no local ao invés de tu fazer aquela ação duas vezes tu faz ela mais dois ou seja se eu colocasse aqui eu faria duas mais duas do preto quatro ações de bruxa e a mesma coisa nos outros e aqui embaixo eu faria uma ação e mais duas da preta então eu faria três ações um detalhe o cristal preto ele não conta pra pergaminho de profecia que eu vou explicar depois tem alguns que fazem pontuações e aqui também tem uma questão de pontuação quando sempre que fizer a pontuação o cristal preto não é contato como um cristal teu na prateleira uma coisa importante é que se tu tiver várias ações de cristais vamos dizer que eu tenho três pontos eu usei um e eu deixei esse cara fora eu tenho que usar os meus outros pra depois colocar o cristal na prateleira e fazer as novas ações se acontecer o caso raro de tiver uma linha já preenchida tu pode usar essa de baixo se por exemplo tu usou um cristal e já tá preenchido aqui já tá preenchido aqui esse caso raro bom, aí tu não pode fazer ação tu simplesmente deixa ele de fora e por fim pessoal nós podemos falar então da ação de varinha mágica o que é a ação de varinha mágica? se eu conectar aqui então essa peça nesse caso eu ganhei uma, duas, três, quatro cinco ações de varinha mágica o que é isso? tu vai andar cinco vezes aqui na trilha de varinha aqui as vezes quando tu anda muito é bom tu botar o teu marcador de animal aqui e andar um, dois, três, quatro cinco e aí o que acontece? tu vai fazendo todas as ações que ficaram no caminho aqui existem ações que tu vai ganhar ações no caso ou pontuações essas de ação que são intercaladas aqui elas tem um um vezes dois na frente o que significa isso? se ao final do teu movimento tu é o primeiro lugar que é o caso do azul aqui tu faz ela duas vezes talvez de uma então aqui ele ganharia duas ações de cristal então ele poderia mexer por exemplo dois cristais aqui esse cristal duas vezes ou dois cristais uma vez e aqui ele ganha um ponto para cada conexão que ele já tem completa no caso ele tem uma, duas, três, quatro, cinco então ele já ganharia cinco pontos nesse caso quem está em primeiro pessoal? se está em primeiro quem termina em cima? se o verde em um outro momento vier e parar aqui por exemplo ele vai fazer essa ação apenas uma vez mas se ele parar em cima ou passar do azul ele vai fazer essa ação duas vezes vai ganhar essa apontação normal e já faria essa ação aqui de energia também duas vezes então quem está na frente é sempre quem está em cima se tu terminou em cima do outro tu ganha a ação duas vezes bom, não vou falar diretamente de todas as ações são as ações aqui nós temos ações de energia ação de cristal ação de energia de bruxa e aqui são pontuações de acordo com as bruxas tem os pergaminhos e assim por diante é bem fácil a iconografia que tu pega bem rápido ela e por fim pessoal a última ação que falta é a ação de pergaminho que é essa ação aqui então nesse caso eu ganharia três ações de pergaminho a ação de pergaminho é o seguinte tu vai comprar uma carta só uma a quantidade de pergaminhos diz até onde tu pode comprar se tu tiver só uma ação de pergaminho que por exemplo quando tu ganha essas fichas aqui sempre tu ganha essa ficha tu ganha mais de uma no mesmo turno não importa tu vai sempre comprar a primeira carta aqui que ela te dá um de alcance nesse caso meu alcance é três porque eu tenho três pontos então eu posso comprar essa, essa ou essa e eu vou escolher e vou comprar pessoal carta de pergaminho nós temos cartas de esforço de magia que são essas aqui por exemplo essa aqui quando eu fizer uma ação de varinha eu lanço ela e minha ação de varinha ganharia mais dois então naquele exemplo cinco eu lanço isso eu tenho sete de alcance nós temos essa outra de esforço que tu pode escolher um dos símbolos inclusive tu pode combinar as duas largar as duas ao mesmo tempo aqui pode inclusive isso está lembrado aqui no escudo atrás do jogador uma outra ou as outras ações que são as outras cartas de pergaminho são cartas de profecia que são pontuações de final de jogo e aí tem vários tipos então por exemplo essa daqui é tu ter bruxas em torres vermelhas quem são as torres vermelhas? são essas torres aqui e esses símbolos pessoal tu pode te atrapalhar um pouquinho mas aqui no teu escudo mostra o que é sempre que tiver uma torre roxa nas cartas acho que aqui não tem nenhum exemplo significa que a tua torre inicial são quatro a tua inicial e as pretas são outras torres que não sejam as tuas então tu vai olhar lá no final do jogo então por exemplo essa aqui se eu não tiver nenhuma eu vou fazer um ponto mas se eu tiver uma eu ganho três pontos se eu tiver duas bruxas em torres vermelhas diferentes cinco pontos e três torres vermelhas diferentes sete pontos essas cartas então lá no fim do jogo a gente vai pontuar essas são as ações básicas ainda existe uma ação essa que tu pode fazer que funciona aqui no caldeirão que por exemplo eu quero me livrar desse cristal aqui ele está me atrapalhando nessa jogada eu preciso muito desse espaço para poder botar uma ficha o que tu vai fazer? tu vai tirar esse cristal fora vai botar no teu tabuleiro mas tu perde um ponto de vitória se tu fizer isso de novo com o segundo cristal aí esse cristal custa dois pontos de vitória o terceiro treze e assim por diante essa ação está lembrada aqui e aquilo que eu falei das torres também está lembrado aqui no final então esse aqui tem esses lembretes atrás bom e o jogo tem essas ações o jogo vai andando assim até o final quando acabar todos os jogadores tiverem feito onze ações vão sobrar apenas quatro escudos aqui então vai ser alguma coisa eu vou ter aqui cinco eu vou botar meu último aqui sei lá vou botar em qualquer lugar só para mostrar para vocês e aí o jogo acaba e a gente vai para a pontuação final o que que pontua no final as fichas de coruja que tu tem a ganhar no pentagrama cada uma com a sua pontuação as fichas de magia cada uma vale dois pontos né então tu vai pontuar isso e também as cartas de profecia que tu tenha comprado durante o jogo tu vai olhar elas e vai pontuando quem tiver a maior pontuação é o vencedor se der empate é aquele que está mais à frente aqui na varinha mágica certo pessoal então essas são as regras do Whitstone espero que vocês tenham gostado um jogo assim de várias possibilidades de como fazer ponto né e bem divertido acho que uma coisa tem que ficar sempre atento estar pontuando e marcando aqui para não se perder lembrando que algumas coisas tu pontua na hora outras tu pontua no final do jogo mas isso é bem fácil de lembrar certo galera até o próximo vídeo valeu aquele abraço e até o próximo vídeo